o tamanho da cachorra meu deus é meu deus hábito do céu ó a malinha a do céu enorme vai bater lá vem de chicote algema corda de alfim tá gravando viram aí com quem vai ser o meu cliente de hoje isso mesmo ele mesmo a dançando os parte 2 bora convite o tamanho da uma cachorra meu deus meu deus o tom a linha se o adam gritou é porque o peixe grande bora no telefone galera meu deus do céu meu irmão variedade de peixe aqui é incrível galera sabe você pescar com naré cachorra bicuda trai um medo cadê cadê o tamanho da cachorra meu deus pega lá pega lá meu deus meu deus meu deus que mano ela é muito grande de cal cuidado moço cuidado olha isso nós saiu da água o monstro olha o tamanho desses dentes meu deus do céu ela tá aqui tentando um jeito de morder alguém ela quase conseguiu nossa o cara que ela tá olhando mundo ela é muito grande que agonia nossa senhora olha a escolha velho caro toma olha o tamanho desse dente eu só consigo pensar pensar no dente dela ela é monstruosa tudo que tem nome de cachorro de cachorra morde gente eu tenho medo ela só tá me pensando como fazer uma morder esse homem meu deus eu nunca vi uma cachorra desse tamanho meu deus parabéns é você é doido em doido meu deus isso é uma galera próximo vídeo bom dia bom dia bom dia opa já perdi alguns feijos eu tô ficando aqui no cantinho perto do aerador com minhoto eu tô tomando um metro mais ou menos o ciclo de um metro tu já vi já aí sim diferente 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 de gente briga né o nosso é um verde eu desenho verde depois vou mostrar para vocês eu vou falta pintar vai ficar muito bonito igual o tucunarinho ficou serve e vem verdinho vem verdinho agora eu sei que o nome dele é verdinho eu aprendi ele é o verde agora eu sei porque ele é verde porque ele é verde porque ele é verde pintura nossa senhora doido olha isso na rachada já cadê o meu engoliu você é doido doido aqui no nosso lado essa rachada parabéns que achou top próximo vídeo mais um verde mais um eu sei que eu acordei ruim hoje respira o pessoal até reclama caramba só você pesca no lugar é verdade top olha mais um verde não acordou colorido hoje eu vou lá acordou o vídeo iniciando os trabalhos lá vem que peixe vem trás do bicho calopsita tá aqui engatado com calopsita minhoquinha esse é esse é o apelido do do adan calopsita bom saber calopsita calopsita então ok bora para o próximo vídeo então calopsita minha pele ó tira em goiana não três irmãos não fala dele fala dele na pele mais bicho nossa nossa você é doido hein doido traz pelo amor de deus o bichinho toda vez entraram para a água você não precisa ficar nervoso não precisa ficar nervoso tá bom fiquem feliz porque você só vai tirar uma foto e ir embora eu vou estrear a camisa do barão tranquilo tranquilo você vai embora de boa ai cuidado no sul por um cuidado cuidado que isso é bom então eu tentou comer de volta você não deu para ele não tem que tirar uma foto agora ele até fez não devolveu a nossa senhora e agora o peixe filho tem o que fazer tudo já vira aqui pessoal já olha aí é só o primeiro peixe da pescaria olha isso hoje não desse peixe estilinho goiando a largura ó ele fez o peixe para câmera uau vamos pesar ele só para o momento pegar vamos ver vamos ver vamos ver quanto os 27 27 vai ó se liga vamos ver quanto deu o meu você tem zóio de balança né vinte e seis e meia tem zóio de balança ele falou vinte e sete deu quase vinte e sete é bom zóio olha aqui balanços temos você né o próximo vídeo e aí paraíso verde primeira vez do pv o menino tava louco para mim falei vamos na partida eu fiz eu não sei louco três metros em três mesmo mesmo pega muito aí ó e na lesma o adai o seu chicote de 85 metros né nossa é o águia quando se me falem chicote é 80 metros olha só e um sozinho que fácil rápido prático maravilhoso que saiu zóu e isto que peixão comedor de lesma comedor de lesma primeiro peixe verdade esses peixes são comedores de beleza que no hoje em que nojinho em que ele quer não é viável ele já jogou ele já joga um pininho você vai jogar pino no rva e porque como foi o povo me zoou olha aí o adem o adem falha nem o adem falou que ia colocar um pino enquanto colocar a pv a como a xin eu não sei de nada fiz isso me falaram que era errado mas tudo bem então aí próximo vídeo peixinho aqui na minhoquinha galera aqui a brava brava que colocou várias coloquei 3.000 aqui a minhoca brava meu deus é mó doideira você vai ficar ela fica assim lá ai não dá não de ver aqui o bolso leva a lesma leva a minhoquinha que tá pegando aí eu não gosto não tô falando esse negócio da minhoca não nossa que dá um anticote tem que subir uma cadeirada olha aí eu também te corte isso é um direitinho só direita um direção é um longo né três metros 85 metros novamente e aí galera largura do peixe meu deus peixinho pequeno mas é gordo é só oi a gordura desse costa montar pão e ordem ele é muito bom que ele tá sorrindo um vídeo de bode é bode é cabra eu não sei se você correr atrás do bicho ele se cai duro no chão Eu vou lá só pra ver se... Eu não vou correr atrás do bicho, não faz isso Isso é vontade Mas ele cai duro no chão Ele se faz de morto Para com isso Não é legal, não façam isso Se tiver uma cabra, não corra atrás dela É isso aí Eu pescando quietinho lá no cantinho Ele pegou de 31, eu não vim aqui Caramba Pegou meu lugar aqui, fiz aí tirar tudo das minhas varas Esses dois se apossaram do meu lugar Tá frio aí, né? Nossa, que peixe da luta Nossa, não tem essa de frio pra eles Não tem essa de frio Olha isso O peixe não come no frio Ele não come a sua comida no frio Olha aí Ai, eu arrotou! Saúde! Ele deu o maior arrotão mesmo Sem vergonha, sem educação Próximo vídeo E esse bebezão aí? E esse bebezão aí? E esse bebezão aí? Tá levando um bebezão embora? Onde você vai com esse bebezão? É louca, a cultura do peixe, mano Nossa, gente Grande Ah, você nem precisa de balança, vai É só você falar quanto ele pesa Pronto Não precisa da balança Peraí que ela travou, volta Eu acho que ele vai dar 30 Vai dar mais Aham 29 29 Você é louco, meu Deus Você nem pensava disso? Você tem joia de balança Você sabe quanto que é? Uuuu Olha isso Meu Deus Nossa, eu quero um beijo desse tamanho aí Panteninha, as calopsita Ah, é tu mesmo? Ele é mesmo a calopsita? Eu não sabia disso Eu não sabia disso, gente Como eu não sabia disso Ai, que medo dele se batendo com esse troço na boca Ui, calma, calma, calma Calma Adam Santos, parte 2 Muito obrigada a você que ficou até aqui nesse vídeo Muito obrigada, Adam Por aceitar como que eu reagisse aos seus vídeos novamente Tamo junto E... Falou Tchau 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 E aí